Felinho, together, agora sim, Teste Ride, a nova Twister CB300F ou CB300Twister ou Twister 300F, como você gostar mais de pronunciar. Antes de começar esse vídeo, eu preciso te pedir um favor. Fora deixar um like, se inscrever e comentar aqui embaixo, você vai clicar aqui, aqui, eu não sei, e vai assistir o vídeo que eu gravei no lançamento dessa moto, porque lá eu coloquei toda a ficha técnica detalhada. Aqui na descrição eu também vou colocar a ficha técnica, mas eu não quero falar de ficha técnica hoje, eu quero passar pra vocês realmente o feeling que eu senti da moto, que eu acredito que com esses vídeos é a oportunidade de você que não tem como fazer um Teste Ride, tá na dúvida da moto, conhecer e saber o que esperar desse modelo. Outra coisa importante também, filho, é que eu não tô recebendo nada pra falar aqui o que eu preciso falar da moto, que você começa a ficar numa viagem muito louca e acha que eu tô ganhando pra falar bem e tal. Então não começa com essa loucura e aproveita o vídeo, tá bom? Quem é mais antigo no canal vai lembrar de um vídeo que eu comparei a Twister 250 com a Faser 250, aliás a Faser é a principal concorrente dessa moto, não a MT-03, pra você não fazer confusão também. E nesse vídeo eu falei que a suspensão dianteira da Faser era melhor que da Twister, porque da Twister era mole demais, então demorava pra estabilizar. O que mudou completamente com essa aqui. Eu já sabia que ia dar bom, porque 41 milímetros, mesmo que seja standard, é muito eficiente pra essa composição do conjunto. E você já conhece essa suspensão, você já viu na Ninja 400, na CB 500, certo? E aí foi onde também criou o problema da polêmica que os Indian lovers falaram, tá recebendo porque a invertida... Você tem que entender o seguinte, filho, ó, algum hater já falou alguma coisa aí. Essa moto ela vai ser usada dia a dia, vai ser um cara que tem uma única moto, vai fazer várias coisas e a manutenção tem que ser barata e acessível. Por isso, e de novo, entre um fininho de 37 e um melhor de 41, eu prefiro 41. Dito e feito. Se a gente tem o mesmo chassi, certo? A mudança fica pra alocar um radiador e encaixar o spoiler. É nada. Como que tem uma melhora tão grande? Que foi onde eu senti. Na suspensão dianteira, no amortecedor traseiro e no pneu que é sensacional. Em alguns momentos, pra sentir a dianteira, eu falei, cara, eu vou fazer umas de quinta a sexta, umas curvas em descida, porque daí você deixa a moto leve, sabe aquela tipo meia embreagem, ou quando você vai fazer uma rotatória, você deixa o conjunto solto. E aí, quando você deixa o conjunto solto, tudo que é ruim vai aparecer. Então vai torcer mais, ela vai querer entrar de uma vez, enfim, ela vai demonstrar os defeitos. E não aparece um tipo de situação que me tira do controle ou me dá um frio na barriga. Não, eu contornei normal, vem pra cá, vem pra lá, pincelzinho, tal, de quinta a mesma sexta, reacelera. Olha, o mono tem essa característica de entregar um torque bom já no começo, tá fácil. Você vai se adaptar muito rápido essa motocicleta. Em relação ao amortecedor traseiro, agora, as duas molas, você tinha 108mm de curso, agora você tá com 120mm. E você tem um detalhe bacana aqui, que na apresentação vai dar pra ver melhor, que a de cima que segura o fim de curso, que é a preta, ela tá bem próximo ao elo. E a amarelinha é a que dá o conforto. Então, assim, eu peguei uma lombada, falei, agora vou travar aqui, que eu quero sentir no ciático. Cara, também numa boa, tranquilo, tá? O banco, ele é um pouquinho duro, se você for fazer muita viagem e tal, vai sentir um pouco de cansaço. Então, suspensão, que é o que fez a diferença. Tá espetacular. E o pneu, filhinhos, achamos uma coisa interessante aqui, hein? Rosso 3, você que tem uma moto aí baixa, já coloca, esse aqui é medida 150, então você tava com dificuldade de medir 150, já ponha também. O Rosso 3, sobra aqui, sobra pneu. Estamos falando de um pneu que eu vi na F900, né? Então, realmente, você tem o melhor aqui em gripe, pro que a moto vai desenvolver. Agora, vamos a outro ponto que ela tem. Caraclística de mono, vibração. Então, a gente tem esse detalhe do tanque aqui, que são as capas, que fazem essa design linda, porque ela tá, parece a Hornet, né? Lembra da Hornet, a frentinha e a igrejinha que a gente chamava, que tinha um painel aqui pra tal, é uma Hornet aqui, né? E aí, assim, essas capas fizeram uma coisa bacana, que é o quê? Não passar a vibração do tanque pra perna. A 150, aí já começa uma vibração na manopla, e se você ficar com a ponta do pé aqui, vai te aparecer um pouquinho essa vibração. Eu consegui um feito no DC Instituto, de 153 no painel, e o meu GPS celular deu 144, porém, no Mauá Institute, deu 139,5 de GPS. Então, 153 veio aqui, só que vale lembrar que essa moto tá com 252 quilômetros, então, talvez amaciadinho, vai chegar aí 157,3 no painel. Esse motor, ele é arrefecido a ar, tá? Então, o radiador é pra manter a temperatura do óleo ideal. Então, o primeiro ponto, o motor é novo, e você conhece da CRF250. Então, são quatro válvulas, duas admissão, duas exação do escape, e aí você tem os balancetes, um conjunto bem casado aqui, e o seguinte, o câmbio também, onde você tem a primeira muito curta e o resto bem longo. E aí, o que que acontece? Onde trabalhou-se? No curso. E quando você trabalha o curso, você valoriza o torque. Então, essa moto, apesar de 300, tem muita gente que vai esperar o final, né? E o final, como eu falei, você pode ficar surpreso, ah, eu achei que era 160, blá blá blá. Não, é 153 de painel como veio. Só que o torque tá bem valorizado, nós temos meio quilo a mais aqui em relação a twister. Então, ela chega muito bem e deixa a moto confortável, inclusive, com o câmbio de seis marchas, pra você usar uma quinta marcha igual eu, uma quarta, uma sexta, e reacelerar sempre, ficar trocando muita marcha. E isso é bom, porque no começo você tá no apetite, mas depois do rolê, ou dependendo de quanto você vai fazer de trampo pra lá e pra cá, cara, ficar cambiando enche um pouco o saco. E aí, se você tem uma escalonagem um pouco mais legal com um torque valorizado, isso cansa menos. Outro ponto, embreagem deslizante e assistida. Ô, eu vim, né? Papá, pum, pá, vem, gueri-gueri. Também, não tem, como é que eu falo, não tem brutalidade pra fazer a roda traseira arrastar. Tá muito manteiga, né? Embreagem suave, vai, trabalhinho, boneco, se liga aqui, ó, peraí. Fica, 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 tchugadinha, tá em primeira já, ó. Você sentiu aqui? Cara, motinho autoescola, pra você sair sem dificuldade, luxinho, manteiguinha, fácil, levisíssima, tá? Então, você não vai ter dificuldade, até quem tem, não tem muito time da redução, vem aquela, hein, hein, do mono, daquela, hein, 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 não vai ter isso. Então, também, muito bem acertado, tá? Essa parte do motor, como eu falei, com a embreagem. Quando a gente fala do visual, cara, tá muito bonita a moto, não tem o que a gente falar. Até essa parte da aleta lateral aqui faz uma aerodinâmica interessante com a moto, tá? Painel completo. Eu fiz uma média aqui de 30 com litro, achei bom, né? Uma vez que a gente tem um tanque um pouco menor que o antigo, mas como você valoriza o torque e consegue trabalhar com um giro um pouco mais baixo esse motor, você também tem uma economia de combustível. Então, painel blackout completo, LCD, tem aí o marcador de marcha, RPM, conta giro, a trip A, trip B, o odômetro nessa trip A e trip B, você tem o consumo parcial do quanto você tá fazendo, a autonomia, a voltagem da bateria. Então, bem prático esse painel, completo, visual bem acessível. Pô, filhos, é isso que eu posso falar de feedback da moto? Então, realmente, ela tá muito confortável, ela tá muito esperta, ela tá fácil demais de pilotar e ela tá boa em vários aspectos e situações que você vai enfrentar no seu dia a dia. Inclusive, pra quem tem medo da frenagem, putz, dá aquela alicatada à frente, dá aquela afundada. Não, aqui não, ela é bem mais progressiva. Eu gosto muito de trabalhar conjunto aqui assim, ó. Então, você vê um conjunto trabalhando muito bem, sabe? E a frenagem, ó, ó, mesmo com ela parada aqui, ó, você vê que não tem aquele, sabe aquele, ó, toma aqui e tal, aquele pum. Não tem, você vê que é suave a afundada da dianteira. Então, legal nesse aspecto aí também. E é isso, filhos. Espero que você tenha gostado. Nova CB Twister 300F. O preço sugestivo, CBS, aproximadamente R$19,00 e a ABS, aproximadamente R$20,00, porque é R$18,900, uma e R$19,800 a outra. É isso aí, né? Então, a ABS R$19,800 e a CBS R$18,900. É isso aí, R$19,20. Vai, pra ficar mais fácil. Beleza? É isso, filhinhos. Beleza?